Estamos na cidade de São Domingo do Cariri. Estamos aqui para mostrar um pouquinho a vocês a cidade das águas, podemos dizer. Agora vamos conhecer uma fábrica de costura aqui na cidade. Vem comigo. Bom gente, a gente, olha só, aqui são um total de quase nove pessoas que estão trabalhando. Olha o trabalho importante e a gente vai se aproximar um pouquinho aqui do pessoal que com a licença, com a permissão deles, a gente vai mostrar para toda a Paraíba e para todo o Brasil. Olha, são mulheres, são jovens trabalhando. Vamos conversar. E aí, tudo bem? Como é seu nome? Amedo. O que é? Amedo. Amedo, tudo bem? Tudo. Opa, beleza. Olha gente, tem um rapaz aqui também. Vem comigo, Câmara. E aí, moço, tudo bem? Beleza, como é seu nome? É, Bruno. Quanto tempo trabalha aqui? Aqui, quatro anos. Quatro anos? Opa, que beleza. Então, estão costurando aqui, o pessoal costurando. Vamos saber agora. Vamos ver para cá, Câmara. Por favor, dê licença. E aí? Olha só, olha a perfeição desse jovem. E aí, como é seu nome? É Alain. E aí, Alain? Quanto tempo trabalha com isso? Já tem uns três anos já. Gente, eles não podem parar. Eles estão super ocupados. Nós que estamos aqui, porque eles não podem parar de forma alguma, né? Cada um cuidando de si. Vamos conversar com a moça aqui, Câmara? Vem cá. Vamos conversar com a moça. Moça, boa tarde. Tudo bem? Qual é seu nome? Juscelene. Juscelene. Juscelene, como é que eu funciono aqui? Quantas pessoas tem trabalhando? Conta para mim aí. Dê licença. Aqui são treze pessoas. Cada um tem uma função. Um bota elástico, outro paul short. Eu já abanho. Cada um faz uma função. Ô, Juscelene, essas peças que são produzidas aqui e feitas aqui, qual o destino delas? Vai para Santa Cruz de Capibarito. Só para Santa Cruz de Capibarito? Só para Santa Cruz. Quem é o coordenador daqui, do salão? O coordenador daqui é com o Palau. Ele no momento não está. Ele coordena, toma conta, pega as peças e a gente faz. Ô, Juscelene, me diga, quantos salões desses funcionam aqui na cidade de São Domingo Cariri? Tem muitos. Tem muitos? Só aqui no centro são dez. São dez? São dez salões. Mas tem várias pessoas por aqui, que aqui embaixo tem outro centro, que tem, eu não sei, tem mais ou menos, acho que uns dois ou é três lá. Aqui tem dez e na rua tem bastante. Gente, é impressionante. Pelo que ela me disse, são quase cinquenta pessoas que trabalham. Olha só, aqui eu não posso nem mexer que está tudo ok. Vamos para cá. Gente, vem, vamos, vamos para cá. Eu queria pegar uma peça feita já. Uma peça feita. Aqui é o quê? Aqui é um shot? Aqui é um shot, né? Olha, deixa eu botar aqui. Olha, aqui é shot. Aqui é um shot. Não é pausando a cabeça, não. Vou botar o zoom aí. Olha, gente, que coisa bacana. Eu queria chamar a atenção do Brasil. Que coisa bacana. Os rapazes, os jovens, tudo trabalhando. Mas isso é importante, gente. Que maravilha. Pessoal, muito obrigado a vocês aí, viu? Pela recepção calorosa. Direto com a imagem de Niltinho, a sambaira da cidade de São Domingo, Cariri, para o documentário especial das não-verdades. Valeu, Ruxela. Caminhos da Paraíba. Estamos aqui para mostrar para vocês com exclusividade, meu povo, da minha querida Paraíba. Estamos na pequena cidade de São Domingo, Cariri. Cidade, ó, esporte, espitaleira. Uma cidade onde fomos bem, muito bem recebidos. E, claro, por esse jovem e por as moças que estão aqui trabalhando com o Alexandre. Alexandre é o teu nome, né? É, Alexandre. Alexandre, como é que é trabalhar aqui nesse salão sobre esse movimento da galera trabalhando? Conta para a gente. É, muito bom, né? Chega mais para perto de vocês, sim. A gente trabalha aí na facção aí do povo de Santa Cruz, fabricando short. Isso aí, estamos trabalhando. Ô, 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 Alexandre, quantas peças de short você é fabricado só aqui no salão que você trabalha? Aqui, se eu estou em torno de um mês, são em 5 mil a 6 mil peças. Isso. Todas essas peças aqui vai para Santa Cruz. É, vai para Santa Cruz. E eu ganhei short. E eu ganhei short. Alexandre, me diz uma coisa. Quanto salão tem aqui nesse centro? Tem 14 facção aqui. Tem 14 salão. É, salão, é facção. Chama-se facção? É, facção. Muito bem, muito bem. Vamos começar com essa moça aqui, câmera. Alexandre, obrigado, viu? Moça, boa tarde. Como é seu nome? De licença. Como é seu nome? Ludmila. 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 Ludmila, quanto tempo que trabalha aqui, Ludmila? Faz duas semanas, eu acho. Duas semanas, mas já está aprendendo, já está mais menino. Então, assina. Vamos começar com essa moça aqui. Moça, e aí? De licença, só um minutinho. Como é seu nome? Jaqueline. Jaqueline. Quanto tempo que trabalha aqui, Jaqueline? Um ano. Um ano, olha, duas semanas, um ano, e Jaqueline ensina para Ludmila. Muito bem, obrigado. Moça, você, mostra lá, moça, trabalha lá no cantinho lá. Vamos aqui conversar com outra aqui, agora cheguei para cá a câmera. Isso aqui é o que, moça? São as peças? Diga aí para a gente. Para separar depois. Para separar? Muito. Ah, porque você já está... Isso aqui tu vai fazer o que, então? Pregar os bolsos. Pregar os bolsos. Pregar a frente. Quer dizer que a lixante tem uma função? É, cada um tem uma função. Ah, olha só. Cada um tem uma função. E quando a peça, no final da peça, quem termina a peça? É o abanhado. O que é o abanhado? Geralmente é ela. Ela que é? Ela e tem outras meninas por fora. Luana, muito bem. Tem outras meninas por fora também, Câmara. Gente, olha só. Câmara, mostra aqui e corta mais para perto. Olha só, gente. Aqui as peças, aqui são os bolsos. Que ela também diz. Está vendo? É os bolsos aqui do chote. É. Ela está na frente. Muito bem. Então, obrigado. Viu? Como é seu nome? Leidiana. Leidiana. Meninas, parabéns para você, Alexandre. Parabéns para você, viu, cara? Obrigado. Muito obrigado. Gente, sucesso para você. Deus abençoe. O repórter vai sair daqui com um chote em presente que eu ganhei. Gente, amiga, mais uma vez estamos aqui. Não saímos aqui do centro comercial de cortes e costura da cidade de São Domingo do Cariri. Na verdade, o que a gente estamos aqui é mostrando para você, em toda Paraíba, o valor que tem o trabalho que fazem essas pessoas. É uma dedicação. Ou seja, se dedicam de corpo e alma. Veja só, são donos de casa, são jovens, enfim, não tem idade para se engajar nesse trabalho. Ou seja, em toda cidade, segundo uma menina me falou agora há pouco ali, são quase 20, 30 centros de costuras aqui nessa cidade. Que coisa impressionante. O progresso nessa cidade tão hospitaleira que não recebeu nós com tanto carinho de baços abertos. Estamos sendo privilegiados de ouvir o que diz cada jovem sobre o belíssimo trabalho que eles fazem. Bom, eu queria pedir apenas um minutinho do tempo de vocês. Eu sei que tempo aqui é ouro. Vou começar com essa nossa amiga. Opa, nossa amiga aqui. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Como é seu nome? Divânia. Oh, Divânia, me diz, como é que funciona aqui? Me fala aí. A gente aqui trabalha em família. Sim. É eu, meu filho, ele é sobrinho do meu marido, ela é minha filha, ela lá. E essa daqui é Nora. E esse ali é vizinho. A gente é um grupo em família. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Essas que vocês estão trabalhando e costurando, essa confecção está só para Santa Cruz ou é para outra cidade? Vai para Santa Cruz, de lá é que vai para o Moda Center, de lá vai para outras feiras, para o sul. Mas isso é de segunda a sexta o trabalho de vocês? Isso. É constante. É Divânia o teu nome, é? Divânia. Divânia, quer dizer que aqui, graças a Deus, você e sua família têm independência financeira? Sim. A base é isso aqui. Eu lhe agradeço pela sua delicadeza de nos atender, viu? Obrigada a você. Bom, gente, ela falou por todos. Filhos, noras, amigas, enfim. Que bacana. Isso é muito importante. Muito obrigado a você, viu? Vamos conhecer mais um pouquinho? Vem comigo. Eu queria só, eu só queria fechar essa reportagem aqui. Estou tão feliz, porque, na verdade, o que a gente viu, o que a gente pôde mostrar para você de Itaperuá e de toda Paraíba, esse belíssimo trabalho que essas pessoas fazem, mas com tanto amor. É um trabalho feito de coração para coração. Por esse motivo, nós estamos aqui e temos nosso objetivo maior. A gente vai descer nessa escada aqui, Câmara, que lá embaixo, no andar térreo, tem mais pessoas trabalhando. Ou seja, cada sala dessa, olha que coisa impressionante, Câmara Man, cada sala dessa, são pessoas trabalhando entre 5, 10 até 15 pessoas. Vem comigo que a gente vai mostrar. É, com incentivo da Prefeitura Municipal da cidade de São Domingo, está de parabéns a administração do prefeito da cidade. Ô Nildo, parabéns o prefeito. E a gente estamos, a gente estamos descendo aqui. Gente, estamos numa temperatura a mais de 42 graus, muito quente. Mas o nosso objetivo maior é mostrar com exclusividade o que a Prefeitura transforma essas pessoas. A Prefeitura Municipal da cidade de São Domingo do Cariri dá o apoio a cada trabalhador e a cada trabalhadora que aqui está. Câmara, mostra aqui na frente. Gente, olha, todo esse espaço, todo esse espaço aí tomado é de pessoas trabalhando. São vários andares, são várias salas. E a gente estamos mostrando aqui, são aqui mais pessoas trabalhando. E a gente dá uma pausa à câmera para a gente conversar com as pessoas. Pessoal, finalizando nossa reportagem aqui no centro de costura da cidade de São Domingo, a gente viemos conversar com essas pessoas. Mas acontece que todos que a gente aqui veio procurar, recebeu a gente muito bem. Eles trabalham com muito amor, eles trabalham com muito carinho. É um trabalho feito de coração para coração. E tem salas que passamos que são famílias, mãe, filho, nora, enfim. É todo mundo, o seu objetivo. É desenvolver, trazer desenvolvimento para a própria pessoa, para a própria família e para a cidade. Vou começar com um amigo nosso aqui. Amigão, e aí, beleza? Beleza. Cabra primeiro. Como é teu nome? Ricardo. Ricardo, rapaz, tudo bom? Ô, Ricardo, quanto tempo tu trabalha aqui, Ricardo? Fala uns seis meses. Seis meses. E aí, tá satisfeito? Muito. Beleza. Me diz uma coisa aí, como é que é... Vamos dizer assim, olhando para a câmera, qual é o conceito que você diz ao jovem de outra cidade que vem trabalhar aqui em São Domingo? Se chegar aqui, tem trabalho, Ricardo? Tem, sim. A questão de trabalho aqui, não quer trabalhar mesmo. Mas se quiser vir, tem que trabalhar aqui. Eita, que tava de primeiro. Ricardo, obrigado. Vamos começar com essa moça. Moça, boa tarde, tudo bem? Tudo. Como é seu nome? Janiette. Janiette. Quanto tempo trabalha aqui, Janiette? Faz uns seis meses que a gente ganhou esse ponto e estamos trabalhando aqui. Isso. Tem incentivo da prefeitura? Muito. E é? Muita ajuda da prefeitura. Muito bem. O nome do prefeito? Onildo Lindeberg. Onildo? Onildo, parabéns para você, prefeito. Então, ó, é assim que constrói uma cidade para o futuro. Vamos atravessar aqui, desculpa, moça, eu passar aqui. Vamos conversar com essa moça aqui. Como é seu nome, moça? Sueli. Sueli, rapaz, já encontrei duas Sueli aqui hoje nesse... Sueli, ela é muito contente. Sueli, quanto tempo trabalha aqui? Faz seis meses. Seis meses. Estamos começando agora. É. Mas tá satisfeita? Estou satisfeita. Muito bem, conversamos com Sueli. Vamos conversar com a mocinha lá no... Vem cá, me acompanha aqui. Deixa eu pedir licença para o pessoal atrapalhar um pouquinho. A menina tá aqui. E aí, moça, tudo bem? Tudo bem. Boa tarde. Boa tarde. Qual é seu nome, por favor? Gorete. Maria Gorete. Maria Gorete, tu é daqui mesmo de São Domingo? Sou. Maria Gorete, não gosta de música, não. Pio vai de perto e ouvindo aquele sozinho. Quantas horas de trabalho tu trabalha, Maria Gorete? Eu começo a trabalhar às sete, às cinco da tarde. De sete da manhã às cinco da tarde. Muito bem. Me diz uma coisa e... Tá satisfeita? Agora me explica. Como é que é? Você tá pegando essa peça aí? Conta pra mim como é que é. Essa peça de roupa, você é um pegante pra fazer a roupa? Como é que é? Termina onde essa peça pronta? Tô vendo que termina ali, termina ali e começou... Termina em você. Sim, diz. A gente tudo passa por mim, passa por ele, pra fazer a peça completa. Muito bem. Só foi com Maria Gorete, esse que o repórter vai ganhar um shot. Eu tô brincando. Maria Gorete, brigadão, viu? Bom, gente, foi bom demais conversar com esse povo. O povo tudo sorridente. Não tem esse negócio de... Nh, não sei o quê. Não vou gravar entrevista aqui. Não tem esse negócio, não. Aqui é show de bola. Parabéns. Falou o repórter Anselmo Vieira, de São Domingo do Cariri. Pessoal, Estado da Paraíba, Prefeitura Municipal de São Domingo do Cariri, Centro de Costura, Josival Mariano do Nascimento. Aqui está o prefeito, o vice-prefeito Nauba Lígia Pereira de Andrade e o prefeito Onildo Lindenberg, Gananias de Farias da Silva. O que eu quero acabar... O que eu quero finalizar nossa reportagem aqui é, mais uma vez, dizer que não solta a peruar, mas nos dias de hoje, com a modernização, tem jeito. Tem jeito de se empregar, sem precisar trazer grandes empresas, pequenas empresas, grandes negócios, faz com que as coisas se alavanquem, que o progresso das cidades pequenas ande igual a São Domingo do Cariri. O que eu conversei com as pessoas é o retrato dessa história aqui, que você está nos vendo, está nos assistindo. Você pode levar para a sua cidade. Basta você dialogar, conversar, buscar e ter interesse de trazer o desenvolvimento para a sua cidade. Com imagem de nosso amigo Nildinho, o repórter Anselm Vieira, direto da cidade de São Domingo de Cariri, para o documentário especial Telezão Verdade. A vocês, o meu boa tarde e um beijo no coração. Tchau, tchau. Saímos do centro de costura da cidade de São Domingo e dando sequência, mostrando o centro da cidade. A gente estamos chegando aqui. Olha só, gente, que coisa tão bacana, o restaurante, o primeiro andar. A gente está mostrando para você com exclusividade, nosso documentário, nosso canal Caminhos da Paraíba. Pode ir à frente, a gente vai mostrar aqui. Olha só, aqui tem Eu Amo São Domingo. Olha só, de coração, muito bem. Aqui tem Cidade da Costura. Olha só, gente, que coisa espetacular, que coisa bacana. A gente está mostrando para você. A gente está mostrando para você. O que?